A Netflix fez uma pegadinha com os personagens mirins de Stranger Things. Vamos ver? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Roda! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds? Cara, Stranger Things só é no que se fala, né? Primeira temporada irada, segunda temporada já chegando e essa turma te pegou de jeito. Te assustou bastante, principalmente aquelas crianças, né? O que é aquela menina que faz a Onze? Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar pra vocês que não só eles te assustaram, eles se assustaram também. A Netflix promoveu uma pegadinha pra assustar a galera durante uma entrevista. Coisas misteriosas acontecendo bem no estilo da série e também bem no estilo do programa de Silvio Santos, tá? Mas, vamos ver no que deu? Eu, literalmente, a Onze que eu sou apaixonado por essa menina pulou da cadeira. É, cara, pulou da cadeira mesmo. É, curte aí a pegadinha, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima e tchau. Cara, o que será que ainda vem pela frente nessa série? Coitado do Will. Cara, o que é isso? 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 Se inscreva no canal.